Rapaziada, essa história do Nicão vem mexendo completamente comigo, porque foi muito surpreendente, primeiro de tudo, a informação que a Munique Vila lá trouxe, não tinha nenhum indício, foi uma informação que veio do nada, e eu acho que é uma situação que é difícil você botar na balança, porque tem alguns pontos contra a vinda do Nicão que são pontos consideráveis, e tem pontos também a favor da vinda do Nicão que são pontos consideráveis. Então, assim, não vou negar pra vocês que eu tô consideravelmente dividido nesse cenário, mesmo admitindo que eu tô mais pro volta-Nicão do que pro não volta-Nicão. Mas eu acho que se tem um fato nessa história toda, é que o Nicão precisa mais do Atlético nesse momento do que o Atlético precisa do Nicão. A volta do Nicão pro Atlético é quase uma confissão de preciso do Atlético pra dar certo. E existem jogadores que eu acredito, sim, que são jogadores de um time só. Durante essa tarde eu tava vendo Atlético de Madrid e Real Madrid, o Griezmann, por que não pode ser um paralelo dentro da nossa realidade em relação ao Nicão? O Griezmann foi pro Barcelona, não rendeu nada, voltou pro Atlético de Madrid, e voltou a protagonizar dentro do contexto que ele tinha sido bastante vencedor. Então, acredito que o Nicão possa ser o nosso Griezmann nesse sentido. Posso porque o Atlético, ele é um clube muito específico em relação aos outros clubes do futebol brasileiro. Quando eu falo que o Atlético, ele é uma ilha dentro do futebol brasileiro, é de dia-a-dia, de metodologia, da maneira que desenvolve o futebol, da maneira que pensa o futebol, da maneira que proporciona futebol aos jogadores, da bagagem que oferece aos jogadores também, de, cara, é um projeto que a gente quer desenvolver, quer conquistar mais. Então, assim, eu olho pras últimas duas temporadas do Nicão e eu tenho certeza que ele poderia ter ido melhor. Eu olho pra temporada no São Paulo, uma temporada que o São Paulo bate na trave na Copa Sul-Americana, principalmente, né, quando perde pro Del Valle, e poderia ter um impacto maior do Nicão. Se eu não me engano, chega na semifinal da Copa do Brasil, também poderia ter um impacto maior do Nicão. E era um cruzeiro que sofreu muito ao longo de toda a temporada, o Nicão não conseguiu se impor em nenhum momento. Então, assim, ele foi mal, ele falhou. Mas... isso não significa que ele não possa dar uma resposta. Isso não significa que ele não possa dar uma resposta. E quando a gente fala que o Nicão, ele precisa do Atlético, não é do clube em si, também é do clube em si. Mas é do clima do Atlético, da história que ele fez no Atlético, do carinho que ele tem da torcida, sabe? Eu tenho certeza que se concretizar a negociação do retorno do Nicão, o primeiro jogo, seja campeonato estadual, seja a primeira fase de Copa do Brasil, seja início de Copa Sul-Americana, o torcedor, ele vai querer estar na Arena da Baixada para ver o Nicão. Ele vai querer estar na Arena da Baixada para estar próximo do ídolo. O Nicão é algo muito expressivo dentro da história do clube atlético paranaense e acho que precisa ser reconhecido como esse personagem de destaque, acho que precisa ser reconhecido como esse personagem diferente. Assim, acho que precisa vir com a sandalinha da humildade. Até pelo fato dele precisar mais do Atlético do que o do Atlético dele, em algum momento vai ser Canob titular, em algum momento vai ser Bernardo Romeu titular, em algum momento vai ser Coelho titular, mas vai ter o momento do Nicão. E se o Nicão quiser ser titular absoluto desse Atlético, é fácil. É só ele fazer o que ele fez em 2021. Só fazer o que ele fez em 2020, em 2019. Até mesmo em 2018. Que ali eu ainda acho que ele estava caminhando para o protagonismo que ele foi alcançar nas temporadas seguintes. O segredo para o Nicão é óbvio. Se ele estiver numa questão financeira dentro das condições que o clube oferece, se ele chegar entendendo que ele ainda não é dono do time como ele saiu, ele pode voltar a ser. Eu acho que o Nicão, nessa questão de senso de protagonismo, talvez seja um dos caras que tenha o maior senso de protagonismo dentro da equipe do Atlético. Então, eu não descarto o Nicão assumindo uma responsabilidade que já foi dele. Mas para isso ele precisa jogar bola. Para isso ele precisa fazer bem mais do que fez no Cruzeiro. Bem mais do que fez no São Paulo. Informações que o Nicão, ele está doido para voltar. Acho que, no final das contas, é um cenário importante esse desejo do Nicão ser, jogar pelo Atlético. Porque durante algum momento foi sair do Atlético. Então, assim, ele reconhecer que o Atlético é importante para a trajetória dele. Pode ser um ponto de motivação. E eu quero ver qual vai ser a motivação do Nicão. Se vem um Nicão muito motivado para voltar a construir uma história bonita vestindo a camisa do Atlético, que ele tem total condição, pode ser um roteiro sensacional para a temporada do Atlético. A volta de um dos grandes ídolos da história do clube. As duas edições de Copa Sul-Americana, os dois títulos internacionais que o Atlético tem, foram a partir do Nicão. teve uma contribuição absurda em 2018 e maior ainda em 2021. Então, imagina o roteiro. O Nicão volta, é tricampeão da Copa Sul-Americana, com o Atlético sendo tricampeão da Copa Sul-Americana, botando o Atlético novamente no topo da América, botando o Atlético novamente numa disputa de Recopa, botando o Atlético novamente numa Copa Libertadores. E esse ano vai ser sério, cara. Assim, tem algumas pessoas que não questionam em nada o retorno do Nicão. Eu não sou uma dessas pessoas, eu questiono. Mas quando elas falam que o Atlético fica mais preparado para os momentos decisivos com o Nicão, fica mesmo. Fica mesmo. Então, assim, o Nicão precisa mais do Atlético, mas o Atlético também vai ter o Nicão, caso ele venha com essa disponibilidade de contribuir, caso ele venha com essa disponibilidade de ajudar. o Atlético vai ter o Nicão, uma peça relevante ali, cara. Uma peça relevante dentro da relação torcida, torcida-grupo de jogadores, no dia-a-dia também. Apesar do Nicão ter alguns episódios de dia-a-dia que fazem a gente sentir alguma dúvida em relação a qual é a verdadeira intenção do Nicão, mas acho que de dia-a-dia é importante você ter um ídolo do clube ali. É um cara que te dá uma sustentação. Acho que ele poderia ir ofensivo também. Então, vocês entendem que é uma balança equilibrada e pode ficar desequilibrada a qualquer momento, mas uma balança que tem prós e contras. Eu acho que na cabeça do torcedor do Atlético seria melhor se viesse outro ponto de qualidade que talvez se tivesse todo o currículo que tivesse do Nicão, mas um ponto é que não tem história no Atlético. Acho que tem muito mais gente querendo ver a roda girar, o Atlético caminhar pra frente, do que ficar dando alguns passinhos pra trás pra voltar a ter histórias que ele foi bem sucedido. Mas a gente viu isso em outras declarações, né? A declaração quando o Pablo voltou, sabe, também foi por aí. As declarações de quando o Marcelo voltou também foram por aí. Então, é um Atlético que, de alguma maneira, ele sempre fica um pouco reticente quando grandes jogadores da história recente do clube voltam. É um torcedor do Atlético que, de alguma maneira, quer a novidade, quer os jogadores que vão construir uma história do zero no clube. Mas acho que é inegável que esse recomeço entre Atlético e o Nicão é mais importante pro Nicão, mas pode ser divertido pros dois. Mas eu boto a condição. Tem que vir com a sandalinha da humildade do Nicão. Não adianta a gente acreditar que o Nicão ele vai chegar, vai mandar e desmandar e vai ser o suficiente. O Nicão tem que conquistar o que ele conquistou de 2015 a 2018. Titularidade, relevância, impacto, influência dentro do time. E acho que ele pode. Acho que ele pode. O maior desafio do Nicão é mais cabeça do que técnica. Técnica o Nicão tem. Se ele tiver cabeça, o Atlético pode ter uma peça muito importante pra essa rotação do Juan Carlos Osório. Muito importante mesmo. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.